É o Natanzinho O quarto pega fogo Você puxa o meu cabelo, malde meu pescoço Dá tapa na minha cara, aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo A gente se ama, se ama de novo Você puxa o meu cabelo, malde meu pescoço Dá tapa na minha cara, aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo Toda briga rola uma sorra, sorra de amor gostoso É o neto anjinho, falando de amor Tô todo esconde Você me xinga e diz que vai sumir na hora da raiva Eu digo pode ir, arruma a mala Quando chegar na porta eu te seguro Amor não vai embora Me rouba um beijo e a gente termina fazendo amor gostoso Cheguei a confusão, a briga é só vai escar O quarto pega fogo Você puxa o meu cabelo, morde meu pescoço Dá tapa na minha cara, aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo Você puxa o meu cabelo, morde meu pescoço Dá tapa na minha cara, aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo E toda briga rola uma sorra, sorra de amor gostoso Eu na banjinho Falando de amor Eu sou martes, eu sou o melhor pedraio E o seu nadazinho Faz dias que você tá tão fria, nem sequer me olha Eu ando com o mau pressentimento que cê vai me deixar Se chega em casa, não fala comigo Vai direto pra cama Você não me engana Tá errado a gente continuar Pra que ficar prendendo se chegou ao fim Termina, não precisa ter pena de mim Tempo vai passar, a dor vai te ensinar Amor quebrado, ninguém pode colar Não sabe o que é amor Não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar foi em vão Não sabe o que é amor Não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar foi em vão Oh, 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 oh Ex-onadanzinho Oh, oh, oh E o pisto com afuso de marcas Faz dias que você tá tão fria, nem sequer me olha Eu ando com uma pressa de medo que vai me deixar Se chega em casa não fala comigo, vai direto pra cama Você não me engana, ou tá errado a gente continuar Pra que ficar aprendendo se chegou ao fim Da mina não precisa ter pena de mim O tempo vai passar, a dor vai te ensinar Amor quebrado ninguém pode colar Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar foi em vão Você não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar foi em vão As dias que você tá tão fria Deixe pra mim olhar Que canção é essa e já me rodou W3C Falei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já disse, pensei a gata que eu tava Eu via que foi pra beber e passar raiva Eu tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave E quando o som do parede não toca Cê gasto seu batom de cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o Natanzinho aqui toca Cê gasto seu batom de cerveja Cê gasto seu batom de cerveja Eu bebo cerveja Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do parede não toca Cê gasto seu batom de cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o Natanzinho aqui toca Cê gasto seu batom de cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Globo multimarcas W3C Música 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 Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Ame em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo E o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem aqui não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Que nunca vencei, nunca e pra sempre E talvez Quem aqui não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Que nunca vencei, nunca e pra sempre E talvez Quem aqui não tem uma ex É um nadazinho falando de amor Ame em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo E o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem aqui não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Que nunca vencei, nunca e pra sempre E talvez Quem aqui não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Que nunca vencei, nunca e pra sempre E se talvez Quem aqui não tem uma ex E as viva galhão Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você corrava me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você corrava me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Diego Vitorongo Que canção que maltrata o coração Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você corrava me atacando e eu só com um beijo do outro Você corrava me atacando e eu só com um beijo do outro Você corrava me atacando e eu só com um beijo do outro Então se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Oh, Black Chip, Levino Maranguapi E para não falar, que solteiro se dá bem melhor Terminamos quase vinte e poucas horas Já vou dizendo, se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, 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 oh Se você e você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já guia E eu vou ter que superar o amor Para não falar, que solteiro se dá bem melhor Terminamos quase vinte e poucas horas Já vou dizendo, se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, oh, oh Se você e você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter que superar o amor E eu vou ter que superar o amor Oh, oh, oh Se você e você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter que superar o amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, paiaquinha, fica bom logo, meu negro Pra nós e pros forró Oh, Guilherme Essa é uma olhada do coração Bem devagarzinho do meio Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor chorou Que atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Chame alto e diz que ama Depois te esquece de ver Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Chame alto e diz que ama Depois te esquece de ver Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor chorou Que atire o primeiro litrão Black Chip Onde está meu amor? Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Chame alto e diz que ama Depois te esquece de ver Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Chame alto e diz que ama Depois te esquece de ver Essa aqui maldata do coração Viu meu amigo Kelso Agis Kinks Agis Kinks